Olá, Giro Econômico está no ar. O programa que mostra os diferentes lados da economia. Hoje, Ricardo Senes, economista e cientista político, e eu, Maria Manso, vamos falar sobre a indústria brasileira e também sobre os reflexos da economia americana e europeia aqui para nós. Os juros altos, que dificultam empréstimos para investimentos, e a inflação, que reduz o consumo, afetam em cheio a indústria aqui no Brasil. O setor ainda está 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia. Você acha que o calor da campanha política está tirando o foco de discussões importantes como essa, Senes? Olha, Maria, paradoxalmente, exatamente no momento da eleição, quando o país para para pensar seu futuro, é onde esse tema deveria estar colocado, e é por isso que nós pautamos ele para discutir. Não é possível, no meu modo de ver, recuperar a economia brasileira se não passar por um processo de reindustrialização de alguma maneira. E a questão da reindustrialização brasileira está vinculada com a baixa produtividade do setor. Nós perdemos produtividade no setor, não estamos conseguindo recuperar, portanto, é um setor que continua muito frágil. E é um setor que emprega muita gente. Ele é um setor que emprega muita gente. Em geral, é um setor que cria melhores empregos, do ponto de vista de remuneração, estabilidade. É um setor que acaba gerando externalidades. Ele demanda outros setores, tanto para serviços como para matéria-prima. Ele é um nó de valor agregado, de tecnologia, que envolve o coração da economia. Ele tem que ser tratado de uma maneira um pouco mais séria do que a gente tem tratado nos últimos anos. O setor industrial brasileiro engloba uma série de atividades. Da fábrica de automóveis à empresa que desenvolve tecnologia, tudo cabe no guarda-chuva da indústria. E foi uma parcela específica desse universo que pisou no freio. Foi um tranco bem localizado. Apenas oito das 26 atividades investigadas pelo IBGE tiveram retração em agosto, mas são segmentos importantes. A maior contribuição negativa veio do setor de petróleo e biocombustíveis, que desabou mais de 4%. O mais enigmático é que a atividade deveria estar a pleno vapor, uma vez que o governo incentivou o consumo ao cortar impostos para reduzir os preços nas bombas. As fábricas de alimentos interromperam uma sequência de três resultados seguidos de alta. A indústria extrativa, que acumulava elevação de quase 5% em junho e julho, devolveu boa parte desses ganhos, consequência da queda de demanda por minério de ferro diante do desaquecimento da economia global. A indústria brasileira, diferente de um mercado que tem uma integração, o Brasil é um país muito fechado. Ele não é um país que produz e exporta muito. Então ele está muito dependente do consumo interno, desde praticamente do impeachment da Dilma, do fim do mandato da Dilma, entrando com o tema de Bolsonaro, que a economia não consegue recuperar. Então a gente está ainda num nível muito inferior ao pico que a gente teve antes da linha, perto do final do primeiro mandato da Dilma. Esses três segmentos juntos respondem por quase 40% do setor industrial, de acordo com o IBGE, e foram decisivos para que a produção nas fábricas encolhesse em agosto. Enquanto você não tiver uma retomada mais forte, não só de emprego, mas de geração de aumento de renda real para as famílias, para os trabalhadores, dificilmente você vai conseguir fazer o mercado consumidor disparar e o Brasil tem uma demanda muito grande de mercado consumidor. A produção industrial ensaiou recuperação no fim do ano passado, tombou no início desse ano, tentou reagir, mas nos últimos meses vem oscilando perto da estagnação. Existe uma série de restrições que a indústria já enfrenta no seu dia a dia, questão de tributária, questão burocrática, muitas vezes, ou de infraestrutura, e esses efeitos que já prejudicavam a indústria vieram novos por conta da pandemia. E, notoriamente, a questão de insumos e matérias-primas encarecendo demais, e outros efeitos também trazidos pela guerra da Ucrânia, que trouxeram mais pressão nesses custos e nos custos de energia também. O pagamento de benefícios, como o Auxílio Brasil às vésperas das eleições, devem dar um alento para a indústria de alimentos, mas a perda de renda da população, por conta da inflação, e os juros altos implementados pelo Banco Central para combater a escalada dos preços, devem esfriar a atividade das fábricas no panorama geral. Para os especialistas, o cenário para o setor não é dos melhores e se mostra cheio de incertezas. A gente vê umas expectativas ainda de contratações, de aumento da produção, mas sempre tem alguma... Essas preocupações, essas travas, tanto as novas quanto as antigas, ainda estão limitando um pouco a tradução dessas expectativas que são positivas no efetivo aumento de produção, de emprego e de investimento. Isso tudo ainda está com o freio de mão um pouco puxado na indústria, limitando o que poderia ser um crescimento mais forte. Ainda existe uma incerteza eleitoral. Agora o cenário é Bolsonaro e Lula. E um dos dois disse o que vai fazer com o problema do déficit que a gente vai ter no que vem. Então a gente está com o país virtualmente quebrado, com uma necessidade de aumento de renda que os dois vão ter que resolver, independente de quem for. E como eles não colocam nada aqui, que os empresários estão falando. Eu vou esperar para fazer investimento em plantas, em expansão. Você ainda tem o efeito juros, que vai encarecer o crédito, que está encarecendo todo o custo de montar uma planta nova. Então isso vai ter que esperar. Senes, como recuperar essa produtividade da indústria brasileira sem ter que montar novas plantas, como disse o entrevistado? Olha, Maria, acho que esse que é o ponto que nós vamos ter que analisar com mais calma, porque ele tem muitas dimensões. Você tem um problema de um ambiente econômico no país para indústrias complexas ou para situações onde essa indústria, esse nó, essa parte da indústria tem que estar conectada internacionalmente, que o ambiente está mal desenhado. Você tem incentivos negativos, ou você tem um excesso de burocracia, ou excesso de proteção. Nós temos um gap tecnológico. A gente tem um custo de capital mais alto do que a média do mundo. Então, assim, tem uma série de variáveis que fazem com que o ambiente para o investimento industrial sofisticado, tecnologizado, internacionalizado, competitivo, fique cada vez menos atraente. Então, é um setor que acabou estagnado para, na verdade, não dizer que nós estamos andando para trás há um bom tempo. É o que mostra o gráfico que você trouxe. Exatamente. Essa queda que a gente tem visto na produção industrial, aqui esse gráfico mostra nos últimos 12 meses, ele, na verdade, vem de antes até. Esse processo de uma certa dificuldade de viabilidade do setor industrial no Brasil, principalmente aqueles que a gente costumava se orgulhar, por exemplo, automobilística, uma parte de máquinas e equipamento, chegam até a ter uma certa indústria de eletroeletrônicos. Esses setores todos, eles vêm perdendo capacidade produtiva e investimento há décadas. E o que a gente vê é que cada tranco que a economia leva domesticamente ou internacionalmente, quem mais sente dentro de todos os setores da economia brasileira é o setor industrial, que sempre acaba respondendo com um passo atrás. Então, assim, é uma situação de longo prazo e que se agrava quando as políticas de curto prazo não indicam algum tipo de melhoria desse ambiente. E é isso que a gente tem visto nos números. Isso pode provocar desemprego? Certamente. Eu acho que uma parte importante dessa mudança no mercado de trabalho que a gente está vendo no Brasil, tão rápido, tão acelerado, tem a ver com a perda de trabalho, de emprego qualificado em uma boa parte do Brasil. A indústria, apesar de ter uma certa concentração no Sudeste e no Sul, ela já está esparramada para outras áreas do Brasil. E ela produz emprego de qualidade, em número, em volume, e ela encadeia outros investimentos que sustentam essa indústria. Como ela não está conseguindo avançar da maneira que se esperava, ela também está comprometendo toda a vizinhança, vamos chamar assim, produtiva desses principais setores. Mas a indústria até vinha engatada antes da pandemia. Por que a gente ainda não conseguiu retomar aquele patamar de antes da pandemia? Olha, eu acho que a indústria brasileira, com algumas poucas exceções, que a gente costuma lembrar sempre, vem à cabeça, a Embraer, ou a WEG, ou a Tigre, são algumas empresas que conseguiram passar na pandemia, principalmente porque são empresas internacionalizadas, elas estão conectadas com a cadeia de valor internacional, elas conseguem serem mais ágeis do que aquelas que dependem essencialmente do mercado doméstico. Aquelas que dependem essencialmente do mercado doméstico prejudicaram-se muito na pandemia, aliás, mal haviam se recuperado da crise de 16 e 17, levaram mais um impacto negativo. Esse pessoal, uma parte deles, não conseguiu se recuperar. E é isso que a gente vê nos números, como ainda abaixo, a produção industrial abaixo daquilo que a gente tinha pré-pandemia. O que é que você vê no horizonte? Olha, eu acho que a gente tem agora, após a eleição, uma questão importante. Um candidato tem um discurso, pelo menos, mais voltado à ideia de uma política industrial, uma política de crédito voltada a esse setor, e um outro candidato tende a priorizar outros segmentos que não a indústria. Então, dependendo do resultado eleitoral, você pode ter uma nova discussão, uma nova agenda sobre incentivos ao setor industrial no Brasil. mas vai realmente depender fortemente do resultado eleitoral. A seguir, depois do intervalo, a ameaça de recessão na Europa e nos Estados Unidos. Pode afetar o Brasil? É o que vamos discutir daqui a pouco. Até já! Giro Econômico está de volta. Os ventos que vêm do hemisfério norte são preocupantes e podem mudar o tempo aqui no Brasil, porque numa economia globalizada, basta alguém espirrar para todos correrem o risco de ficar gripados. Os sinais de alerta continuam ligados e não devem se apagar tão cedo. Motivo? Recessão a caminho na Europa e nos Estados Unidos. Economistas de várias tendências dizem que há motivos suficientes para acreditar que isso acontecerá em 2023, e o primeiro deles é a inflação. A inflação nos Estados Unidos está difícil de cair. E mesmo que você desconsiderar os preços voláteis, isso acaba afetando as expectativas de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Uma inflação muito alta, o que a gente chama de estagflação da economia, tendendo para baixo, com uma inflação ainda muito alta. Isso certamente vai bater também no desemprego. A situação europeia é muito delicada. Para os americanos, a alta de preços passou os 8% no acumulado de 12 meses. Na zona do euro, a situação é pior. O índice bateu os 10% anuais em setembro. Nos dois mercados, a inflação está maior que a brasileira, que acumula 7,17% de alta em um ano, segundo o IBGE. Por lá, os agravantes são diferentes em cada região, mas estão ligados com o desemprego, disparidades entre oferta e demanda, e a guerra entre Rússia e Ucrânia. A Rússia é o principal fornecedor de gás da Europa. Então, em função da guerra, o preço de gás natural e de energia, como um todo, aumentou muito. Isso está produzindo uma inflação extremamente elevada na Europa. É mais uma inflação de oferta por causa da guerra. Isso aumenta o preço do gás natural, só que a demanda não está tão alta assim. O nível de desemprego não está tão baixo. Mas não tem jeito. Se mesmo que a oferta caia, a demanda passa a ficar alta, então a Europa vai ter que puxar a taxa de juros. Se os preços sobem, os governos lançam mão de um tradicional antídoto, aumento de juros. Nos Estados Unidos, eles passaram dos 3,25%. Na Europa, a taxa que vinha negativa desde 2014, após dois aumentos consecutivos, chegou a 0,75%. E o problema nasce justamente aí. Juros mais altos afastam investimentos em infraestrutura e produção, por exemplo. Assim, as áreas que fazem os países crescerem de fato deixam de receber dinheiro e as perspectivas de crescimento caem, o que pode resultar em recessão. A maior taxa de juros derruba consumo, derruba investimento e derruba também a exportação, porque o mundo pode crescer menos. Então, os países desenvolvidos, vamos pensar, tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos, com essa subida de juros, vão ter o consumo, investimento e exportação menor. E isso acaba levando a uma desaceleração da economia mundial. A Europa vai entrar numa recessão já esse ano, para os Estados Unidos, a expectativa é que só no ano que vem, a economia entra em recessão, para a Europa já esse ano, ela deve entrar em recessão, principalmente por conta do problema do fornecimento de gás. E em um mundo onde não se pode fugir dos efeitos da globalização, todo esse cenário negativo deve impactar nossa economia em algum momento e dificultar ainda mais a tarefa de quem comandará o país a partir de 2023. Tudo porque juros mais altos nos Estados Unidos, por exemplo, atraem mais quem quer investir no tesouro deles do que no nosso. Com isso, os dólares fogem do Brasil, o que aumenta a escassez da moeda por aqui e, por consequência, a desvalorização do real. Mas os problemas da economia do Brasil vão além de um câmbio desvalorizado. Quem assumir o executivo em 2023 terá de consertar nossa bagunça fiscal, outro ponto de atenção para investidores do mundo todo. O fiscal é o primeiro desafio, já em novembro, a gente vai precisar lidar com ele, porque tem uma série de benefícios que foram concedidos esse ano que terminam em dezembro. Ele não continua no ano que vem e há um desejo de manter, por exemplo, o Auxílio Brasil de 600 reais. No ano que vem, para fazer isso, precisa aprovar uma PEC, uma emenda constitucional, prorrogando esse benefício. Se o governo for leniente com o risco fiscal, o motor vai querer ir para frente, mas o risco fiscal vai fazer a taxa de juros subir e esse motor vai abrir o revés, não vai trazer o expansionismo fiscal tão desejado pelo governo e isso acaba impactando o PIB e só piorando as contas públicas. Então é crucial que o governo, o próximo governo ou os candidatos mostrem o que eles têm de âncora fiscal para ter um crescimento sustentável em 2023 e os próximos cinco anos. Senes, por que é que o problema dos outros está chegando cada vez mais rápido aqui no nosso quintal? Olha, Maria, essa é uma ótima questão. O Brasil não vive numa ilha. A economia brasileira, ainda que seja considerada uma economia relativamente fechada quando você compara com outros países, ela está profundamente conectada por vários canais. Por exemplo, na política monetária, na questão cambial, na questão dos juros, na capacidade de você colocar títulos públicos do mercado a um certo preço. E tem a questão dos investimentos e comércio, que depende basicamente dos países que puxam o crescimento internacional e não é o Brasil, são os países desenvolvidos, mas China, etc. Então, o Brasil é muito dependente da dinâmica internacional. Tem alguns analistas que dizem que a melhor forma de prever o que vai acontecer na economia brasileira é olhar lá fora, dar um desconto e projetar aqui dentro, dado a enorme dependência que alguns deles veem do Brasil lá fora. Então, vamos olhar lá fora a inflação dos Estados Unidos, primeiro. Esse é um primeiro ponto, porque o caso dos Estados Unidos é uma situação onde você tem uma taxa de inflação surpreendentemente alta para os padrões americanos, só que combinado com duas outras situações. A economia continua andando razoavelmente bem, a taxa de desemprego está muito baixa, ou seja, o mercado de trabalho continua muito acelerado, começam a subir os juros, e a expectativa é, dado que os juros já estão em 3,20%, e o mercado de trabalho continua muito acelerado, e a inflação alta, a expectativa é que os Estados Unidos possam vir a dar um choque de juros, e quando os Estados Unidos sobem os juros, todo mundo sente, mas os países mais vulneráveis, como é o caso do Brasil, onde tem uma moeda muito sensível, já tem uma taxa de juros enorme, etc., sentem mais. Então, eu acho que o risco que vem dos Estados Unidos é que você tem uma inflação alta, principalmente puxada por energia e alimentos, mas na média já está bastante alta, e pode ter uma resposta na taxa de juros que está deixando muita gente sem dormir por aqui. E na Europa também tem muita gente sem dormir? Exatamente. A Europa tem outro tipo de problema. Isso aqui é uma projeção feita pelo Fórum Econômico Mundial e que já está sendo revista para baixo. Isso aqui é a projeção de crescimento do PIB por país na Europa para o próximo ano, 2023. Como vocês podem ver, já tinha uma desaceleração de 2022 para 2023. O que está acontecendo é que esse cenário está muito pior do que se imaginava há pouco tempo atrás, em alguns casos, como a gente viu na matéria, até alguns sinalizando que pode ter recessão em alguns países europeus já no próximo ano. Mas qual é a questão da Europa? Aí é um pouco diferente. A Europa, na verdade, ainda está com juros relativamente baixos. A economia está sofrendo um choque de preço e de fornecimento de energia. Então, no caso europeu, não é necessariamente o pico inflacionário que mais preocupa, mas possivelmente o choque que deve dar no crescimento econômico europeu, dado não só o aumento de preço de energia, mas possivelmente uma escassez de energia. Já tem indicações de algumas plantas parando, plantas industriais. Você vai ter que talvez ter alguns momentos de suspensão de fornecimento de energia, inclusive durante o inverno, e isso vai fazer com que a economia realmente volte a um patamar muito baixo. E aí impacta o Brasil por comércio, por redução de investimento, e impacta a economia internacional de maneira semelhante. E o que poderíamos aprender com a Alemanha, que é a que tem a menor variação aqui? A Alemanha sempre é o país na Europa que é mais resiliente. A Alemanha, quando tem uma retomada de crescimento, é quem mais cresce, e quando tem alguma recessão é o que se consegue segurar uma taxa de crescimento maior com as contas públicas ajustadas. A Alemanha é o grande puxador da economia europeia de maneira geral. Contribui, obviamente, com os países da região, mas se beneficia muito desse comércio e dessa integração que eles têm na Europa. Na outra tabela tem Rússia e Ucrânia. Exato. Aqui é um outro caso, é outro vento que vem do hemisfério norte, mas diretamente vinculado a esse conflito Rússia-Ucrânia. O que a gente pode ver? As duas economias já estão sentindo muito fortemente a crise derivada da guerra. Então, esse ano, ambas vão ter crescimento fortemente negativo, em particular a Ucrânia, menos 35%, destruição da economia ucraniana. Mas o que a gente deve olhar para frente é que ambas economias, de novo, devem estar no ano que vem, dado a piora da situação do conflito, puxando ainda mais a economia mundial para baixo, o decrescimento das economias devem ser significativos, afeta a Europa diretamente, mas afeta a economia internacional, não só do ponto de vista do crescimento em si, mas principalmente pela insegurança que eles estão jogando para o resto do sistema econômico mundial. Então, esse conflito afeta os dois países e transborda para o resto do mundo. E, enquanto isso, aqui no Brasil, Senes, no que é que a gente precisa prestar atenção? Então, Maria, como a gente tem uma tempestade lá fora sendo armada, a gente, às vezes, olha lá para fora e falando, olha, será que o Brasil consegue aqui, domesticamente, reagir bem? E, infelizmente, nós temos uma tempestadezinha também aqui interno no país. E eu diria que talvez o grande tema que está emergindo para a gente prestar atenção agora, no final das eleições e até o final do ano, ainda com medidas possivelmente impactantes para o ano que vem, é a questão desse tal bomba fiscal. Esse excesso de gastos que foram feitos, extra-teto, extra-legislação, extra-parâmetros fiscais e que estão deixando uma herança para o ano que vem significativa. Cada vez mais você tem debate sobre isso e como que isso vai impactar o Brasil do ponto de vista fiscal, obviamente, mas também o transbordo para outros temas, por exemplo, taxa de juros, você vai ter que ter um pico de novo inflacionário, desculpa, de juros no país, se isso vai puxar a inflação para cima, enfim, como que isso vai refletir na economia de maneira geral. E eu, você e o telespectador em casa, como é que se prepara para isso? Então, Maria, vocês sabem que para uma situação de tempestade, um barco grande com motor potente e com combustível de sobra, ele consegue manejar melhor, ou seja, pessoas que estão mais capitalizadas, com mais poupança, ou empresas que estão mais estabilizadas, conseguem navegar, diminuem um pouco a velocidade, mas conseguem navegar nesse mar. O grande problema é que essas tempestades acabam virando os pequenos barcos, aqueles barcos de menor porte, ou que não estão com motor tão potente, ou que não vão ter combustível suficiente para cruzar essa tempestade. E aí que vem a questão mais sensível. Toda crise nos países como o Brasil, com muita desigualdade, com uma população com pouco recurso de proteção, acaba, de novo, fazendo com que o efeito seja muito mais sentido, um efeito negativo, muito mais sentido pelas populações mais vulneráveis. Então, eu acho que isso, infelizmente, deve se repetir também no ano que vem. Quer fazer comentários sobre as análises dos sênios ou sugerir temas para o programa? Use a hashtag GiroEconômico nas redes sociais. Já para ver ou rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube. A gente volta semana que vem para checar esse giro da economia. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho